se ligou na atenção relaxa que está só começando agora é pra valer é a hora da virada de mão é o momento da glória do vale independente do vale e corinthians quem chega a final ao vivo pelo da zona as nove e meia da noite e as onze e meia aqui na rede tv e aí